Seguindo o nosso painel, legislação e linhas de financiamento para geração distribuída e energia fotovoltaica, chamamos ao palco Diogo Luiz, do Banco do Nordeste. Pessoal, nos foi pedido aqui, na verdade é assim, eu sou Diogo Martins, estou como superintendente do Banco do Nordeste para o Estado do Piauí, o Banco do Nordeste é um banco público federal que a grande maioria já conhece, mas que opera recursos do fundo constitucional, temos 20 agências no Estado do Piauí e o Banco do Nordeste no Estado do Piauí, ele, no ano passado, nós aportamos de recursos no Estado do Piauí perto de 5 bilhões de reais, sendo 3 bilhões de reais com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Desses 3 bilhões, 1,1 bilhão foi voltado para projetos de infraestrutura de energia solar, projetos grandes, projetos regulados, essa coisa toda, mas também tivemos operações com pessoas físicas, com pessoas jurídicas e eu trouxe aqui um vídeo para falar um pouco para vocês aí sobre o FNESOL, e aí também trouxe uma apresentação, mas a intenção maior é uma interação, é mostrar que o banco, esse setor, ele é um setor importante para o banco, o banco entende que nós estamos aí em um ano que é crucial para o setor, por conta dessa legislação da 14.300, como o palestrante anterior falou, tem aí a questão das, quem vai injetar lá no sistema, vai ter uma taxação a partir de 2023, e isso vai diminuir aí o payback desse investimento, acredito que já foi tratado aqui que isso não inviabiliza o setor, não inviabiliza o setor, ele realmente vai precisar ter um prazo maior para reembolso, vai precisar ter um prazo maior para reembolso, e o banco, ele já está preparado para isso, o banco tem prazos adequados, e o banco é uma linha de crédito bastante apropriada para o setor. Então, vou dar aqui um videozinho aí, e aí depois vou entrar aqui na nossa apresentação. O Banco do Nordeste financia projetos de implantação, expansão, modernização, reforma e relocalização que tragam inovações para produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos. No setor rural, podem ser financiados projetos para inovação tecnológica nas propriedades rurais. O prazo para pagar pode ser de até 15 anos, incluídos até 5 anos de carência. Acesse o portal do Banco do Nordeste, saiba todos os detalhes e inove cada vez mais. Conte com o FNE Sol do Banco do Nordeste, uma linha de financiamento de projetos de micro e mini geração de energia renovável. O crédito pode ser usado para aquisição e instalação de sistemas para geração de energia fotovoltaica, eólica ou de biomassa, dos segmentos de indústria, agroindústria, comércio, serviços, além de produtores, cooperativas, associações e empresas rurais. Com os recursos do FNE, as taxas são atrativas e os pagamentos em dia recebem bônus. O prazo pode chegar aos 12 anos, com carência de até 6 meses. Além das garantias tradicionais, existe a possibilidade de utilizar os próprios equipamentos financiados como garantia. O valor das parcelas mensais será compatível com o total economizado na conta de energia. E o crédito pode chegar a 100% do valor do investimento. Com o FNE Sol, você reduz seus custos com energia elétrica de forma sustentável. Bom para você e para o planeta. Então pessoal, já adentrando aqui na apresentação, nós temos aí o FNE Sol. Ele foi um produto lançado e que é muito adequado, tanto do ponto de vista de prazo, quanto do ponto de vista de taxas de juros, de carência, essa questão toda. Como o nome mesmo fala aí, que é o FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, é todo 1,8% de imposto de renda e IPI arrecadado no país, vem para este fundo. É um recurso público, é um recurso constitucional e, geralmente, nós às vezes requeremos mais alguns documentos aos nossos clientes por conta da fonte de recurso. Agora, mais do que nunca, esse recurso é adequado porque ele permite, ele tem prazo, e agora, cada vez mais, com essa questão da taxação, o prazo vai ser uma questão decisiva aí dentro do financiamento para a energia solar. Então, o FNE Sol é uma linha de financiamento destinada à aquisição de sistemas de micro e mini geração distribuída de energia, a partir de fontes renováveis, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE. Limite até 100% do valor do investimento, a gente pode financiar, reembolsos em parcelas mensais, garantias aí, pode ter hipoteca, pode ter penhor, fiança, aval, alienação fiduciária. Tem aí uma questão, uma novidade aí esse ano, que no ano de 2018 em diante, até maio desse ano, nós tivemos que usar a taxa do Fundo Constitucional, que era IPCA mais alguma coisa. E isso gerou aí algum estresse com a nossa clientela, por conta da pandemia, e aí a pandemia teve um aumento muito do IPCA, e isso trouxe aí um aumento das parcelas por mês do cliente, e teve muitos clientes que terminaram optando por liquidar a dívida, porque são acostumados mais com prestação constante, essa coisa toda. E aí o banco, entendendo que seria importante aí colocar para o mercado, não só a questão do IPCA, mas também uma taxa prefixada. E a gente trouxe aí, agora, a partir de maio desse ano, nós temos aí taxas prefixadas também, são taxas que são diferenciadas no mercado, porque você pega, você hoje tem uma Selic de R$ 13,75, e nós temos aí uma possibilidade de ter uma taxa prefixada de 7,5%, começando com 7,5%. Na pessoa física, isso vai até 11%, 11, alguma coisa por cento, e tem também a opção de ter IPCA. Eu vou lá na frente, eu vou mostrar para vocês um pouco desse comparativo do que é o IPCA, e o que o IPCA subiu, e o que a energia subiu. Praticamente, vocês vão ver que a energia subiu praticamente duas vezes o que o IPCA subiu. Mesmo o IPCA subindo muito, mas a energia subiu muito mais, e o que se torna aí até um RED, um RED aí, uma proteção para quem vai tomar o recurso do banco. Então, para investimento aí, taxa pós-fixada de IPCA mais 1,7%, começando com essa taxa, e aí pode ir até 3 e pouco, 4, taxa pós-fixada de 7,5%, e para infraestrutura, com IPCA mais 3,6% ao ano, mais 9,4% ao ano, se optar por pós-fixada. Prazo para produtores, para empresas e produtores rurais até 12 anos, para pessoa física até 8 anos, para alocação de sistemas de mini e micro geração, até 24 anos, que é a questão que a gente financia em uma geração distribuída, a pessoa vai fazer um projeto para poder gerar energia e vender essa energia no mercado, no mercado livre, ou no mercado com contratos já firmados, essa corra toda. e nós temos financiado muito aqui no Piauí usinas aí de geração distribuída já financiando muito. Nós temos aí o FNE verde também, que ele, se a questão da fotovoltaica, ela não for desmatar, não for fazer nenhuma coisa nesse sentido, ela pode ser financiada dentro do FNE verde, certo? Se for, e aí a gente pode financiar através do FNE verde, e o FNE verde, ele sempre tem uma taxa de juros melhor, uma taxa de juros mais barata, para incentivar aí essa questão da proteção ambiental. Nós temos aí o FNE pro-infra, que é mais para operações que não são geração distribuída, são usinas maiores, que agora mesmo, essa semana, nós estamos contratando uma usina dessa natureza, lá em Caldeirão Grande, no Piauí. em Caldeirão Grande, no Piauí, nós estamos contratando uma operação dessa natureza, e temos aí, em análise, mais uma em Parnaguá, lá no sul do estado. Sim, lá em Parnaguá, maior laguão do Piauí, justamente. Então, nós temos aí o FNE, tanto para a pessoa física, quanto para as pessoas jurídicas, produtores rurais, quem quer fazer geração distribuída, e também quem quer fazer usinas maiores. Então, nós temos todas essas fontes de recursos disponíveis. Eu trouxe aqui, para um pouco da nossa reflexão, e o pessoal, assim, às vezes, as pessoas olham para a questão da nossa taxa com IPCA, e achavam muito, nos últimos 12 meses, uma elevação da taxa, e as pessoas são acostumadas pagando ali, prestação, né, ele pagando a prestação, e aí, uma elevação do IPCA, mas, eu trouxe aqui uma matéria, da CNN, que ele mostra, aqui, nos últimos, lá de 2015, entre 2015 e 2021, a energia elétrica, ela aumentou 16,3%, né, e o IPCA, teve uma variação de 6,7%. Então, de qualquer sorte, aí, quem contratou a operação de 2018 para cá, com o IPCA, ele teve um ganho, um ganho considerável, porque, ele está tendo reajuste da dívida dele pelo IPCA, mas, e não está ficando, à mercê do aumento da conta de energia, que, nos últimos, nos últimos seis anos, aí, foi algo em torno de 16,3% ao ano, né, Então, a conta de energia, realmente, ela aumentou muito, né, e ela termina puxando um pouco, também, o IPCA, né, ela, eu trouxe também, aqui, um gráficozinho, aqui, para demonstrar isso, né, a energia elétrica, ela representa, aí, algo em torno de 4%, do que, do IPCA, certo, ela representa, algo em torno de 4%, se ela, puxou o IPCA, se ela foi, praticamente, o dobro do que o IPCA, subiu, então, ela, ela puxou um pouco o IPCA, para cima, também, né, isso, influencia, aí, diretamente, aqui, no IPCA, aí, eu trouxe, essa, essa, questão aqui, energia elétrica residencial, ela influencia 4%, do que o IPCA representa, né, e aí, pessoal, a gente fica, também, à disposição, tá, nós temos aí, as linhas de crédito, eu sei que, o, 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 setor, vai ter que, vai ter que, tá tendo aí, um boom, muito grande, esse ano, né, tá tendo um boom, muito grande, nesse ano, mas, a partir do próximo ano, tem que se reinventar, tem que buscar, tem que buscar, aí, novas linhas de financiamento, com mais prazo, e o banco, tá à disposição, pra, pra poder contribuir, com isso, porque, o banco, faz parte, da nossa, do nosso DNA, que é, desenvolver a região, que é, desenvolver o estado do Piauí, financiando, energia, né, a energia limpa, que hoje, já representa, aí, algo em torno de 20% da energia, eólica e solar, né, já representa, algo em torno de 20% da energia produzida no país, e, com essa questão, do hidrogênio verde, também, eu acredito, que, vai, vai haver, aí, uma, um crescimento, ainda, muito maior, né, nós temos, aí, sol, para dar e vender, né, estamos começando, aí, o BR Albró, estamos começando, aqui, o BR Albró, e a gente, já está sentindo, aí, quando, sai, aqui, agora, depois de almoço, né, a gente, já sente, aí, o peso, aí, do BR Albró, né, e sabe, que, nós temos, aí, as melhores condições, de sol, né, nós temos, as melhores condições, de sol, e o banco, como sempre, ele está junto, com a, junto com a questão sustentável, com a questão do desenvolvimento, e, para poder contribuir, para que, nós tenhamos, aí, um mundo mais sustentável, e, com o Nordeste, fornecedor de energia renovável, e, contribuindo para, contribuindo para, para melhorar essa matriz energética do país, e, cada vez mais, e, e essa entrega, também, dessa questão do hidrogênio verde, eu vejo muito, muito, aí, a, o setor, de energia solar, crescendo ainda, cada vez mais, tá, então, boa tarde, aí, foi um prazer estar aqui, tá, muito obrigado, e, então, as ordens aqui, para, na hora do debate, aqui, responder, e fazer, responder, alguns questionamentos, que vocês possam ter. que vocês possam ter.